Vitor, leva sua comida pra sua irmã, amor, por favor. Tá bom, irmã. Tem carne de novo? Olha, agora leva lá pra ele. Tá bom, tô indo lá. Tadinho do meu irmão. Consegue uma boa mulher pra ajudar ele, pra cozinhar pra ele, ele trabalhando. Tendo que fazer até a comida dele. Hum, vamos ver. Carne de novo. Muito bom. Irmão. E aí, irmão, tudo bem? Aqui, sua comida. Ah, muito obrigado, viu? E aí, como é que tá lá na escola? Tá ótimo. Tá bom. Ué, mas ela só mandou arroz hoje? Só, ué. Ela disse que só tinha arroz pra comer hoje. Caraca, vocês não tem nem o que comer lá então, só tem arroz também, né? É, tá difícil as coisas. Não, tudo bem, eu vou ver ali no bar do seu Claudio se eu consigo um ovo, alguma proteína pra colocar aqui, tá? Ó, eu quero que você pegue essa mesma reta que você veio, vai lá pra casa, agradece, tá? Nem fala que eu reclamei que não tem carne, que não tem nada, tá bom? E vai pra escola. Tá bom. Tá bom? Tá bom, tchau. Tchau, vai lá. Cuidado, hein? Olha no sinal de te atravessar. Vai, ai, ai. Ô, Vitor. Oi, irmã. Vitor, leva de novo pro seu irmão lá pra mim, por favor. Tá bom. É carne de novo? É sim, Vitor. Tem carne aqui dentro. Hum, então tá bom. Vou lá levar pra ele. Muito obrigada. Eu mandei trocar esse sistema hidráulico. Aqui, irmão, pra você. Nossa irmã mandou. Tá todo mundo bem lá em casa? Tá sim. Tá, vocês já comeram? Tá tudo certinho, né? Tá sim. Deixa eu te perguntar, o Jerônimo trocou lá o gás? Trocou, trocou. Trocou tudo certo lá, então? Uhum. Fala que depois eu acerto com ele, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Tchau. Tchau. Cuidado. Não é possível. Eu tô comprando comida todo dia, dando dinheiro pra comprar comida e só tem arroz. Cadê a carne? Cadê o ovo que eu mandei ela comprar, cara? Vou ter que ir lá conversar com ela. Tensa, irmã, tudo bom? Tudo bem, irmão. E você? Posso falar com você rapidinho? Ô, irmão, agora? É, eu queria falar um negocinho pra articular com você e tal. É que agora eu tô tendo uma reunião aqui. Não, desculpa, gente. Depois eu falo contigo, vou trabalhar lá, tá bom? Tchau, 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 tchau. Irmã, deixa eu te perguntar. Tua reunião já acabou? Já sim, o pessoal já foi embora. Eu tava ali consertando a mangueira aí do seu Antunes e eu queria saber, tá tudo bem dentro de casa? Ô, meu irmão, tá tudo bem sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Então, é... O dinheiro que eu tô dando, tá dando pra comprar carne, ovo, tá precisando de mais? Se precisar de mais, eu até faço mais serviço, trabalho mais aí. Não, meu irmão, tá dando pra comprar tudo direitinho sim. Irmã, tem certeza? Porque, olha, se precisar, como eu falei, eu trabalho ali em outras casas, tem até duas casas que querem que eu faça uma vigia ali noturna. A gente bota até mais ovo aí, mais carne, pra não faltar pra ninguém. Não, meu irmão, tá tudo bem. O que você tá mandando, tá dando pra gente comprar pelo menos o básico, pra gente sobreviver, pra dar pra todo mundo comer. A gente tá conseguindo colocar as coisas dentro de casa. Você não precisa se sacrificar trabalhando em mais lugares, não, meu irmão. Então, irmã, eu vou ser... O meu objetivo com você. Todas as vezes que o Vitor tá levando comida lá pra mim, só tá chegando isso aqui, ó. Arroz. Não chega carne, sabe? Só queria saber. E também não chega o ovo, que eu sempre compro, da 30 cartelas de ovos. Queria saber se tá acontecendo alguma coisa. Mas como assim? Eu coloco carne todo dia pra você. Será que tá acontecendo alguma coisa no caminho? O Vitor não tá falando com a gente? Então, acho que... Não é nada no caminho, não, porque ele tá chegando lá no horário combinado. Mas você tem certeza, irmão, que não tá chegando? Eu acho que eu já sei o que que tá acontecendo, irmão. Eu espero tá errada. Mas eu vou dar um jeito nisso. Tá, eu vou terminar ali a obra, então, e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Pode deixar. Eu já sei o que que eu vou fazer. Não queria fazer isso, não. Mas é assim que se ensina a criança. Agora ele vai aprender. Vitinho! Vitor! Ô, meu amor, aqui, ó. Leva lá pro seu irmão, por favor, tá bom? Uhum. Você fez carne de novo? Eu fiz, mas você toma cuidado que essa carne aí tá com ketchup, tá? Hum, ketchup? Isso! Leva lá pra mim, por favor, tá, Vitor? Tá bom, vou levar lá. Tchau! Tchau! Donadinho esse menino. Carninha de novo. Irmão! Irmão! Depois desse dia, Vitor aprendeu a não pôr a mão naquilo que não é seu e a respeitar seus irmãos. Meninos e meninas, respeitem sempre os mais velhos e nunca coloquem a mão no que não te pertence. Fazendo besteira, né, moleque? Depois desse dia, eu nunca mais peguei o que não é meu.